Nenhum documento na história mundial mudou tanto o mundo para melhor quanto os 10 mandamentos. A civilização ocidental, a civilização que desenvolveu os direitos humanos universais, criou a igualdade para as mulheres, acabou com a escravidão, criou a democracia parlamentar, entre outras conquistas únicas, não teria se desenvolvido sem eles. Como você verá quando cada um dos 10 mandamentos for explicado, esses mandamentos são tão relevantes hoje quanto quando foram dados há mais de 3 mil anos atrás. De fato, eles são tão relevantes que os 10 mandamentos são tudo o que é necessário para criar um mundo bom, um mundo livre de tirania e crueldade. Imagine por um instante um mundo onde não houvesse homicídio e roubo. Em um mundo assim não haveria necessidade de exércitos, ou de polícia, ou de armas. Mas, homens, mulheres e crianças poderiam andar em qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite, sem nenhum medo de ser assaltado ou morto. Imagine também um mundo onde ninguém cobiçasse o que pertence ao seu vizinho. Um mundo onde as crianças honrassem os seus pais e a unidade familiar prosperasse. Um mundo em que as pessoas obedecessem a determinação de não mentir. A receita para o mundo melhor está toda lá, nesses 10 sublimes mandamentos. Mas, existe um detalhe. Os 10 mandamentos são baseados na crença de que eles foram dados por uma autoridade superior, a de qualquer homem, qualquer rei ou qualquer governo. É por essa razão que a frase que precede os 10 mandamentos afirma o seguinte, e falou Deus todas estas palavras. Veja, se os 10 mandamentos, por mais grandiosos que sejam, tivessem sido dados por qualquer autoridade humana, então qualquer pessoa poderia dizer, quem é esse tal de Moisés? Quem é esse rei ou rainha? Quem é esse governo para me dizer como devo me comportar? Tudo bem, então, por que Deus é indispensável para os 10 mandamentos? Por que para ser o mais direto possível? Se não é Deus quem diz que homicídio é errado, homicídio não é errado. Sim, isso parece para muitas pessoas hoje algo incompreensível e talvez absurdo. Muitos estão pensando, esse cara está dizendo que você não pode ser uma pessoa boa se você não acreditar em Deus? Deixe-me responder da maneira mais clara possível. Eu não estou dizendo isso. É claro que existem boas pessoas que não acreditam em Deus, assim como também existem pessoas más que acreditam. E muitos de vocês também estão pensando, eu acredito que matar é errado, eu não preciso que Deus me diga isso. Essa resposta é somente uma meia verdade. Eu não tenho dúvida de que, se você é um ateu e diz que acredita que o homicídio é errado, você acredita que o homicídio é errado. Mas desculpe-me, você de fato precisa que Deus lhe diga isso. Todos nós precisamos que Deus nos diga, mesmo que você descubra que o homicídio é errado por si mesmo, sem Deus e os 10 mandamentos. Como que você sabe que é errado? Não pensar que é errado. Eu quero dizer, saber que é errado. O fato é, você não pode. Porque sem Deus, certo e errado são apenas convicções pessoais, opiniões pessoais. Eu acredito que roubar uma loja é normal, você não. A não ser que exista um Deus, toda moralidade é simplesmente opinião e crença. E virtualmente todos os filósofos ateus reconheceram isso. Um outro problema com a visão de que não se precisa de Deus para crer que o homicídio é errado, é que muitas pessoas não compartilham a sua visão. E você não tem que ir muito longe na história para provar isso. No século XX, milhões de pessoas em sociedades comunistas e sob o nazismo, mataram cerca de 100 milhões de pessoas. E isso não inclui um único soldado morto na guerra. Então, não fique muito confiante na habilidade das pessoas para discernir o certo e o errado, sem uma autoridade superior. É muito fácil ser seduzido por um governo, um demagogo ou uma ideologia, ou racionalizar que o errado que você está fazendo não é realmente errado. E mesmo se você descobrir o que é certo e errado, Deus ainda é necessário. Pessoas que conhecem a diferença entre certo e errado fazem a coisa errada o tempo todo. Você sabe por quê? Porque elas podem. Elas podem porque pensam que ninguém está olhando. Mas, se você reconhece que Deus é a fonte da lei moral, você acredita que Ele está sempre observando. Então, mesmo que você seja um ateu, você iria gostar que as pessoas vivessem de acordo com a lei moral dos 10 mandamentos. E mesmo um ateu tem que admitir que, quanto mais pessoas acreditarem que Deus os deu, e portanto não são somente opiniões, melhor seria o mundo. Em 3.000 anos, ninguém surgiu com um sistema melhor do que os 10 mandamentos baseados em Deus para fazer um mundo melhor. E ninguém jamais irá. Eu sou o Dennis Prager. Junte-se à Universidade Prager. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assine de graça a prageru.com Tradutorosdedireita.org Tradução Jonatas Revisão Sepak Adaptação para dublagem Jonatas Dublador Laudelino O que é 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 o que O que é isso?